Oitavo páreo do programa, todos colocados, vamos ao pulo de partida, oitavo do programa, penúltimo páreo, Sapo Boy, Lorde do Impaciente, atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo do programa, Mind Against pulou mal, Sapo Boy com um tempinho de atraso, o Astro Radical vai tomando a primeira, avança lá por fora Invencível Bisca e vai tomando a ponta, Invencível Bisca livrou um corpo inteiro lá por fora, McFighter avança na luta pela segunda colocação, junto aos paus, o Astro Radical é em terceiro ruado para subir, aparece em quarto, Candy Free em quinto, Joe Hedge, lá por fora em sexto, em sétimo, Lorde do Impaciente, em oitavo, melhorando o competidor, Sapo Boy, em nono, Noah Brook, na décima colocação, vai atuando Mind Against, vão se aproximando da reta final e Invencível Bisca está botando para quebrar, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, a quatrocentos do vencedor, o McFighter, avança por fora, Invencível Bisca tem a ponta, McFighter encurta por fora, na ponta Invencível Bisca mantém o corpo inteiro de vantagem, McFighter avança por fora, avança roado para subir, juntamente com o Joe Hedge, vários animais vão brigar pela segunda colocação e talvez pela primeira, na ponta número nove, vai sacando o corpo inteiro de vantagem, a McFighter avança, Candy Free avança por fora, passou para a segunda, na ponta McFighter, Candy Free em segundo, cruzam a faixa final, McFighter, Candy Free, depois Joe Hedge até a última que foi Mind Against, vamos ao resultado do oitavo paro que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Está aí a vitória do McFighter, número nove.